Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso aí me ajuda bastante. Estou aqui com o Avelino, do criptologia, a gente conversou... Bitconf, a gente fez uma entrevista lá sobre computação quântica, se eu não me engano, o canal dele, quem quiser saber mais a fundo, o canal dele é ideal, não tem nem o que falar. Ele fez um artigo sobre computação quântica, top, fora a palestra dele e o novo projeto Cyberpunk, como foi a palestra de hoje aí? A palestra foi sobre esse tema, um pouco sobre as origens do Bitcoin, o ano do Bitcoin. Então, isso aí muita gente não conhece a história, só quer saber do dinheiro e o que eu falo é, cara, você tem que aprender, tem que conhecer, né? Me fala aí então do projeto, como que foi a palestra mais ou menos? Bem, a palestra foi sobre as origens do Bitcoin, então eu citei alguns aspectos históricos... Inclusive, desculpa te cortar, tem um vídeo da palestra que você deu, e esse aí depois vai estar de sumir, que você fez na... Liberticon. Liberticon, tá, mas continua, desculpa. Beleza. Então, a palestra aqui foi sobre a origem do Bitcoin, então o Bitcoin não surgiu do nada. Teve um monte de pesquisa, teve 10 moedas digitais que vieram antes do Bitcoin, e então foi um pouco sobre isso, sobre o contexto histórico, né? Porque quem criou o Bitcoin foram os libertários, anarcapitalistas. Não é a gente que criou esse porra. É todo mundo, né? O pessoal acha que é só o Satoshi, mas já tinha uma pesquisa antes e só foi juntado, né? Tinha, exatamente. Então, a gente tá com esse projeto aqui, cypherpunks.com.br. É um site que a gente tá traduzindo vários artigos daquela época, das moedas digitais que existiam daquela época, né? Também queremos traduzir os e-mails do Satoshi Nakamoto, textos históricos... Porra, legal! E deixar tudo lá disponibilizado pra quem quiser. E vai ter uma lista de e-mails também, assim como foi a lista de e-mails que o Satoshi publicou. Poxa, que legal, véi! Entendeu? Então, você pode fazer parte da lista de e-mails e conversar sobre esses assuntos. Essa é a ideia inicial do projeto, né? Ah, entendi. E, através desse projeto aí, o que você quer? É mais a história do Bitcoin? Como que começou? Eu quero fortalecer a comunidade de cypherpunk. Porque, assim, uma coisa que eu não... Me explica o termo cypherpunks pra ele, porque... Cypherpunks era uma comunidade que existiu há 30 anos atrás, lá nos anos 70, nos anos 80. Essa comunidade era extremamente... eles gostavam de criptografia, matemática, computação, eles eram entusiastas. E dentro dessa comunidade, dentro dessa lista de e-mails do cypherpunks, o Satoshi Nakamoto publicou o paper dele. Só que, antes dele publicar o paper dele, vieram várias outras moedas, 10 moedas digitais, vieram vários projetos... Bitgold, né? Bitgold, B-money, Hashcash, teve várias outras moedas, e-cash também, teve várias outras moedas que serviram de inspiração pro Bitcoin. E elas foram aperfeiçoando, foram corrigindo vários problemas até chegar no Bitcoin. Até chegar no Bitcoin, né? O site é www.cypherpunks.com.br Isso mesmo. Então, eu mesmo, né, conheço uma parte dessa história, mas de todas essas moedas, qual que se... Você ainda falou, né, quem que você acha que é o Satoshi? Aliás, depois eu vou pôr essa pergunta, mas dessas moedas que você citou, qual que você acha que se aproximou mais do Bitcoin? Ou foi uma junção também, até por causa do Hashcash, porque ela é hacheada, né? Inclusive o termo... Explica o termo hash, depois a gente volta nesse termo. Isso aí é muito importante, eu expliquei, mas ele tem um conhecimento técnico, né? Que é de... De cripto... Criptografia. Criptografia. Tá. Vou explicar de uma forma simples. Simples. De uma forma simples. O hash, ele é uma função matemática unidirecional. Então, na criptografia, as cifras, você cifra e decifra. Você abre e você fecha. O hash, ele só vai numa via. Eu vou mostrar uma imagem. Isso, você pega qualquer informação, foto, vídeo, arquivo, uma palavra, edilson, qualquer palavra, joga na função hash, ele vai gerar uma string, um conjunto de caracteres com comprimento fixo. E esse hash, ele tem algumas propriedades, que é resistência para a imagem, resistência para a colisão. É basicamente o seguinte, é difícil que duas palavras, avelino e edilson, dê o mesmo hash. E aí, tem outras propriedades matemáticas. E se mudar um byte, isso já muda o hash inteiro. Muda totalmente, fica algo totalmente diferente. Tá. Então, e dessas moedas que a gente falou, o Bitgold, o hashcash, enfim... Qual que... Se aproximou mais? Então, houve diversas moedas com diversas evoluções. As que eu gosto mais, que eu acho que se aproximam mais do Bitcoin, é o B-Money, de 1998, do Eidai. E a que mais se aproxima do Bitcoin, é a Bitgold. Bitgold foi pelo Nick Zabo, que falava em 2005, falava de mineração, de push of work. Ele já estava falando disso em 2005. Mas era centralizado o Bitgold, né? Eu acho que a ideia era ser descentralizado. Eu lembro que tinha uns sites que acertavam um tipo de moeda dessa, né? O Ralph Leinen criou o R-Pow, que era uma moeda também, e ela era centralizada, por enquanto. O Bitcoin foi a que resolveu várias soluções. E agora, o grande mistério, quem que você acha que é o Satoshi Nakamoto, inclusive o que você falou na palestra? Ó, quem que eu particularmente acho que é o Satoshi Nakamoto? Tem um chinês, que o nome dele é Wei Dai. Ele criou o B-Money, certo? Ele criou o B-Money, e... Mas você não acha que é uma pessoa só, e sim a junção só? Não, eu acho que são três ou mais pessoas. Então, um é esse... Esse cara eu acho que tem mais probabilidade, porque ele trabalhava na Microsoft como pesquisador, Então, ele era criptólogo mesmo, e ele criou a primeira biblioteca chamada Crypto Plus Plus, que foi utilizada lá no Bitcoin. Além disso, ele não tem nenhuma foto desse cara na internet. Nenhuma foto, nenhuma, nenhuma, nada. Só que conhece o rosto do cara, olha só, foi quem conheceu pessoalmente. Caramba! Isso. Depois dele, qual é o que você acha? E aí, ele... Você acha que eles não sabem? Quem que é o entre eles sabe? Não, eu acho que eles sabem. Só não quer... Ninguém quer isso assumir. Eu acho que é um segredo entre eles, guardado entre eles. E ele ainda... Ou são os três também, né? O Satoshi ainda cita ele... A primeira citação do Light Paper do Bitcoin é do Wei Dai. É do B-Money. Do B-Money. Depois, o Nick Zabo. Porque fizeram umas análises de escrita com os e-mails dele. E deram assim, olha, os textos do Satoshi parecem muito com a escrita do Nick Zabo. E o Nick Zabo criou o Bitgold, que já falava em mineração, já falava em Proof Work. Era um cara bastante ativo lá. Ele criou a ideia de contratos inteligentes. E o outro cara é o Hal Feinney. O Hal Feinney fez a primeira transação de Bitcoin com o Satoshi. E também foi uma das primeiras pessoas a mandar e-mail para o Satoshi. Então eu acho que é os três. Porque, pensa comigo. O cara, o Satoshi Nakamoto, ele não teria tempo de programar o Bitcoin. E ao mesmo tempo responder e-mail, responder a Bitcoin e tal. Com certeza. É mais de uma pessoa. É. E o seguinte. Você acha que algum dia alguém vai saber realmente quem é o Satoshi? Então. Porque fizeram, parece que é um instituto, alguma coisa assim. E se isso aí alteraria alguma coisa? Afinal de contas, até hoje ele tem... Quanto? Um milhão de Bitcoins. Um milhão de Bitcoins. A primeira carteira. Nunca foi mexido nem nada. Eu acho assim. Eu quero saber quem é o Satoshi por interesse próprio. Mas ao mesmo tempo eu quero que você mantenha esse segredo. Porque eu acho que o segredo fez o Bitcoin... Se a gente descobrir, podem ir atrás do cara, podem prender o cara, enfim. Você acha que vão prender o cara? É, se fosse o... Porque o Satoshi sumiu quando eu acho que foi o Gavin Anderson, que era um programador, falou lá, o FBI veio falar comigo, eu dei uma entrevista para o FBI. Depois disso o Satoshi sumiu. Porque ele foi o comendo do FBI. Eu acho que... E assim, teve um cara lá na Austrália que disse que era o Satoshi. A polícia foi lá e bateu na porta dele. E aí, para provar é só mover, né? Mover os fundos. Ou então pegar a chave privada e fazer uma assinatura. Uma assinatura, só assinatura. E o seguinte, outra coisa interessante que eu sempre pensei. Será que o Satoshi tem mais do que aquele um milhão? Acho que sim, cara. Eu acho que ele tem mais do que aquele um milhão. Ele deixou aquela carteira lá só para... Eu acho que aquilo lá ele fez para queimar. Eu acho que ele nunca vai usar aquilo lá. Porque ia levar à destruição do Bitcoin, se ele fizesse isso, né? Não destruição, mas o preço ia cair lá embaixo, entendeu? Mas aí eu comprei tudo. Eu também. Então, uma última pergunta. O que você acha do mercado de criptomoedas? Se essa é evolução, se nós estamos indo no caminho correto, se é realmente a revolução, é a evolução, né? Ou você acha que vai ter outra tecnologia que vai substituir? Eu acredito bastante no mercado de criptomoedas. Mas eu acho que tem vários problemas com a comunidade e vários problemas com a comunidade. Porque assim, eu acredito bastante. Porra, a moeda descentralizada, moeda anônima, o Estado não pode ferrar, o Estado não pode pegar, você tem a moeda na sua carteira e ninguém consegue roubar. Acho fantástico. Transferir um segundo para ti. Conta. A tecnologia é legal. O que é foda é que a comunidade é muito desunida, tem muita briga entre moedas. Eu acho que a gente primeiro tinha que focar em nos unir. Vamos acabar com o Fiat primeiro, o dólar. Fazer as comunidades crescerem, fazer... Tem uma briga de ego de comunidade, isso aí eu acho ridículo. Cada um tem sua moeda, acredita, beleza. Então trabalhe para que ela cresça e seja adotada. A gente tem que trazer e ensinar para as outras pessoas. Isso. Evangelizar. Evangelizar do zero. Mas eu acho que, com certeza, é o futuro. Mas a gente tem que... O Ross Wubrich, ele lançou um texto agora, dia 31 de outubro, da prisão, ele escreveu uma carta. Da prisão? Da prisão. A carta foi publicada, eu traduzi, está lá no Cypherpunks. Ele fala assim, que o Bitcoin é uma criança de 10 anos. E aí, a criança de 10 anos, você tem que educar ela com certos valores, senão ela vai crescer e vai virar um marginal. E você tem que educar o Bitcoin com os valores que ele foi criado no início. Ou seja, libertarianismo, anarcapitalismo. Inclusive, você já tocando esse tema do Ross Wubrich, né? Ele tinha um tipo um fórum, né? Na Dark Web, que vendia tudo. Que ele defendia a liberdade. E eu, como libertário, também defendo que as pessoas, cada um, né? Quem é o Estado para mandar em mim, para usar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Desde que eu não agrida a outra pessoa, né? E por causa disso, por ele tentar fazer isso, ele pegou prisão perpétua. Duas perpétuas. Duas. Nossa. Olha como que o governo pode fazer. Ele só queria vender tudo, inclusive drogas ou outras coisas. Fazer um mercado realmente livre. Antigamente, pensam comigo. Antigamente, não tinha todo mundo. Convivia, não tinha barbares. Barbares tem, mas nas guerras, né? Mas, enfim, as pessoas faziam trocas voluntárias e tudo funcionava também. E era um mercado, inclusive, que ele proibia mercado vermelho. Ele proibia certas coisas. Mercado vermelho é você matar alguém. Órgons. Órgons, exatamente. Órgons, né? Eu acho que só... Acho que órgons não. E também, os traficantes, os vendedores, eles tinham uma ética. Eles não vendiam para qualquer pessoa. As coisas eram extremamente puras e tal. E ele era extremamente libertado e falava sobre Mises, Hayek, Hoffman, lá no fórum dele. É, muita gente condena, eu não, tá? E esse cara fez com que o Bitcoin tivesse uma das primeiras precificações e também divulgou pra caramba. Muito, porque só era usado o Bitcoin. E, na verdade, é o seguinte. Por mais que tinha esse mercado negro, o mercado das drogas, o combate, eu acho, né? Que não é proibindo, né? Porque isso aí, a pessoa quer usar, ela vai usar agora, vai na esquina, vai e compra. Onde tem demanda, tem oferta. É, óbvio. E o dólar é o mais usado pra consumir. E sempre foi. Foi as criptomoedas. Tem um estudo que é bizarro, que diz que as notas de dólar têm traços de cocaína. É, quase todas, né? As de real também. Então, tipo, é usado, né? Bom, valeu, brigadão, tá? Valeu. Obrigado por ter visto. No site Cyberpunk, quem quiser saber mais, ó, mestre em criptografia, tá? Seguem o canal dele, vai estar na descrição do vídeo. Valeu, my friends. Fui. Valeu. Obrigado. Falou. Bom, terminamos. Legal. Valeu, cara.